De rolê na city, tamo a bilhão Pulsurado em trias, desfrajadão Não posso cair nessa louca ilusão Menor segura emoção, mantém-se no chão E joga na esquerda, faz subir balão Boda a vinha, bebida e desce copão Embraza que hoje é dia de barrão Tapa no vento e passei no vagrão Corte do jaca, meus quer me deixar bravo Inevitável não ser carado em quadro Meu traje no jota já ficou reservado Joias do meu corpo me mantém iluminado Iluminado sem fugir das dificuldades, o fim que nós mantém Vagabundo, inveja até simples, vida ouve o dica que nós tem Desde menor aprendi na pista a não pisar em ninguém Agora só para o qual dos cria recebeu devido o valor que nós tem Corte do jaca, meus quer me deixar bravo Inevitável não ser carado em quadro Corte do jaca, meus quer me deixar bravo Inevitável não ser carado em quadro Meu traje no jota já ficou reservado Corte do jaca, meus quer me deixar bravo Corte do jaca, meus quer me deixar bravo Inevitável não ser carado em quadro Meu traje no jaca, meus quer me deixar bravo Meu traje no jota já ficou reservado Corte do jaca, meu traje no jota já ficou reservado Jóias do meu corpo me mantém iluminado Caralho, rap, eu quero ser aluando Dodô, xanda